Show de bola! Estamos aqui abagualando o ambiente no Rio de Janeiro Charopíssimo, até da hora Capaz! Capaz! Música 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 Vida Isso aí, tá ficando com o caralho, porra. Aqui tá muito grave, queria ouvir mais a batera mesmo. Tá, peraí, bota aí. Bota no ônibus. Isso, bota lá. Tchau, tchau.